Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey Nubigames, falando dois, trazendo pra vocês mais um vídeo de este impacto. E sim galera, os tiros mais cagados no Bane de Arma parte 21 do canal KKG Esteem Impact. O link original tá na descrição, vamos ver qual é a cagada dessa vez. Pimba, lembrando que o Bane de Arma e o Dayaka tá flopado, hein? Drop tá ruim, hein? Vamo lá. Ó, pegou um Bandit no Bane de Arma e tá com sorte. Pô, ele tá esquipando tudo, mano. Ó, não esquipou não. Ok. Obviamente que é a cortadora, né? Eita, aí é bom, hein? Jade, ó. Deu ruim não, pô. Jade, tá no lucro. Nossa, ainda a espada áspera, mano. Ah, foi um tiro bom sim, mano. Foi um tiro bom, duas T5 por 10x, tá ótimo. Rapaz. Eu iria atrás da cortadora, hein? Eu iria atrás da cortadora. Caralho, mano, esse mouse aí faz barulho pra cacete, hein? Tá igual meu teclado antigo. Ok, tá 10x? Só tem 10x, hein? Veio. Caralho, ó. Caralho, japonêsinha. Desbocada pra caralho, pai. Falando vários palavrão. Vamos ver. Será que vai dar merda? Tô sentindo o cheiro de flop, hein? Aí, ó. Tô falando que esse bando tá triste. Ainda bem que eu parei de atirar na cortadora, mano. Pegar a espada do Ito e o Ito. Aí foi de vala. Aí foi de vala. Tocando o cara é um miniboy, mano. É um brincante. Veio. Pela reação foi no pitch baixo. Espada áspera, mano. Tô falando, mano. Veio no primeiro tiro, né? Pode aparecer a cortadora. Rapaz, aí é brabo, hein? Rapaz... Isso é algo mais. Eu não posso explicar os meus sentimentos que eu estou sentindo agora. Deu um tiro só, hein? Tuma do lobo. Melhor que a espada áspera, mano. Melhor que a espada áspera. Ah, ela olhou. Deu pra ver ali, pai. O maior brasileiro não vai aparecer, não, mano? Não, não, não é outro Claymore. Vamos lá. Caralho, perdeu a linha, mané. Rendo pra caralho. Aí, fodeu. Aí, fodeu. Quem quer queira sobre o Tilo? Por procurar por aquele Claymore. Ah, é uma gravestona, mané. Você pode construir razões, né? Tô com a espada. Não. É um tiro. Ok, nós temos um templo agora. A espada está caindo, então nós temos que ir para a espada. 10 tiro. Essa já apareceu, né? Ela já apareceu. Ela foi um body shell, ela Vem antes do pitch Pela reação, foi antes do pitch Espada áspera Caralho, não veio uma cortadora no vídeo Uma Mano, eu falo pra vocês que o Bunny tá flopado Não veio uma cortadora Uma Aí é brabo Vamos lá Vamos ver Caralho, não veio uma cortadora Não veio uma cortadora Deu ruim pra tu Engraçado que tá vindo várias no primeiro tiro, né A espada áspera tá vindo logo no primeiro tiro Vamos ver Nenhuma cortadora Mano Ó, vai comprar dois tiros ali, ó Ok Vamos dar o tiro aí que eu tô assistindo um cheiro de flop Pô, mas ela não tá marcando a arma, mano Os caras não tá marcando a... Aí, ó Não marca a arma, mano Agora que eu peguei pra ver, ela não marcou a arma Aí é foda Aí é foda, mano Rapaz Não veio uma cortadora no vídeo A voz dela tá bugada Flopou Flopou A maioria falou que ela ia ganhar, ó Ganhou porra nenhuma Só os gado votando no sim, ó Deu ruim pra tu Mas tem mais um tiro, né Tem mais um tiro Tem mais um tiro Pô, mas tá enrolando pra caralho, hein Pula logo, mané Pula logo, tem mais um tiro Mano, rola pra caralho, mano Tem mais um tiro, dá o tiro aí, pô Acabou Então, galera, eu vou ficando por aqui Comento o que vocês acharam Mano, não veio uma cortadora Caralho, não veio uma Esse banho de arma tá sendo o mais flopado da história Porque, porra Pelo menos nos outros vídeos vinha, né É... As outras armas, né E aqui não veio uma Uma cortadora Então, galera, eu vou ficando por aqui É isso aí, até o próximo vídeo Valeu! Tchau! Tchau!